Olá pessoal, bom falar né, aí que está comentando com o comentário da terceira guerra mundial, né, terceira G Há relatos de que Moscou planeja testar o maior misso basílico do mundo chamado Satan 2 Sobre o Polo Sul, o misso pode viajar a uma velocidade de 25 mil quilômetros por hora É tão grande quanto uma torre de 14 andares Pesa mais de 200 toneladas e pode levar de 10 a 15 ogivas nucleares Entre 350 kilitons e 800 kilitons Com capacidade de carga útil de cerca de 10 toneladas Tem 35 metros e meio de comprimento e 3 de diâmetro Então, pessoal do canal, isso aí é um vídeo, né Que eu fiz para o canal, né, sobre a terceira G que pode acontecer pelo mundo, né Que estão as ameaças aí, né, entre Estados Unidos e Rússia, né E o ditador Putin, né, que já está há 24 anos no poder da Rússia, né E pode, né, planejar, né, tudo isso aí Entre ele e o presidente dos Estados Unidos também E aí E aí E aí